Em cada enquadramento, um registro feito pelo olhar de Igor. Fotografar momentos se tornou fonte de renda do jornalista. Paixão despertada dentro das salas da Universidade Federal de Sergipe. Acho que a fotografia é um exercício de troca. Então, aquilo que você fotografa, ela te traz alguma coisa também. E é esse jogo que eu acho interessante na fotografia. Você, através da imagem, remeter sensações e trazer diversas experiências que vão além da questão visual de uma foto bonita. Com a fotografia, são registrados momentos queridos ou marcantes para a história na sociedade. Mas, além disso, vem o amor, o dom e a dedicação de marcar momentos que ficam para a história. Pude presenciar o Lambiçor de Caboclinhos, para mim, foi uma das culturas sergipanas, que foi uma das experiências mais incríveis de fotografar, porque realmente dá para sentir a energia daquele local. Outras manifestações culturais também, encontros culturais, tanto de laranjeiras como o FASC. Fotografias são também manifestações da arte. E por esse viés que a escritor e fotógrafa Matheus Brito trabalha. Dois caminhos que não são opostos, que eles têm confluências, mas que também têm, enfim, coisas específicas a se tratar. Que é a relação da fotografia com o objeto livro e também um outro tipo de pesquisa que ela, enfim, pensa, enfim, sempre tem que pensar a relação da fotografia com o próprio ato fotográfico. Sempre quis ser Maria, nasceu em 2019, um dos trabalhos na carreira da artista visual. Ele é uma série fotográfica que rendeu um fotolivro, para o meu TCC foi em fotolivro, que também rendeu uma exposição na antiga galeria do SESC, na anuidade do centro de Aracaju. 8 de janeiro é comemorado o Dia do Fotógrafo. E em cada geração, a partir das imagens, eternizam-se momentos. Quando eu estou com a câmera, eu coloco o olho naquele buraquinho lá que você vê através da lente, é como se eu estivesse, a partir dali, tendo contato com outro mundo, né? Então, vamos lá.